VGT vai pro jogo, hein? O homem disse que tá preparado. Se colocou à disposição do Ramon Dias e foi apresentado hoje. Vamos trazer mais ou menos o que falou o novo reforço do Vasco, o novo camisa 99. Hoje também foi apresentado o Jefferson lateral esquerdo. Também vamos falar sobre a apresentação do Jefferson. Vamos trazer informações sobre prováveis escolação do Vasco. Será que o Vasco vai ter mudanças? Será que o Vasco não vai ter mudanças? E falar sobre a situação do Vieto. Olha, a torcida do Vasco mais uma vez deu mostras que é o maior patrimônio do clube. E foi parar na Times Square, meus amigos. Também vamos falar sobre a questão São Januário. A Associação dos Moradores da Barreira do Vasco entrou firme. E o Vasco também fez hoje um pronunciamento sobre essa situação. Vamos juntos para que São Januário seja liberado. Isso e muito mais. A partir de agora no nosso comentário é o Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Deixe o seu comentário. Muito obrigado. Os membros do canal também que nos ajudam. A galera lá do grupo de membros. Coloca o seu palpite lá no bolão, hein? Coloca o palpite no bolão que hoje tem bolão aí já rolando. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo. Aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Já lembrando que hoje às 19 horas a gente vai ter aí pré-jogo de Vasco e Grêmio. Vai ser nesse sábado pré-jogo. Então já coloca na sua agenda que logo mais à noite a gente vai estar aqui conversando de Vasco com vocês. Olha, galera que está por aqui. Hoje o Vasco apresentou dois reforços. Dois nomes para a sequência da temporada. Um já estava por aqui, né? Um já estava treinando. Como disse o Paulo Brax, há 15 dias. Você está vendo a imagem dele aí na tela. O Jefferson, jogador que veio do Atlético Goianiense. O jogador que veio para ser emprestado até o dia 24 de abril, se eu não me engano, em 2024. O jogador disse que falou sobre o Ramon Dias, que tem feito um trabalho importante. Que vai agarrar oportunidade com muita força e garra para ajudar o Vasco no decorrer do ano. Diz que é um lateral de qualidade de passe, de saída de jogo. Tem um bom chute, uma boa bola aérea. E disse que se Deus quiser ele vai fazer muitos gols e dar muitas assistências no Vasco. O jogador chega aí como ele mesmo falou. É a oportunidade da vida. E chega para ser uma opção ao elenco aí para o Piton. O nosso querido Jefferson que vai vestir a camisa 12. Foi apresentado agora no inicio da tarde. Outro jogador que foi apresentado agora há pouco foi o nosso, como ele falou, Vejete. Vejete, Vejete. Jogador que vem de 34 anos. Paulo Brax explicou aquilo que a gente tinha dito aqui. O jogador a priori foi um empréstimo até para agilizar a situação de poder regularizar ele. Se tivesse que rescindir, o Vasco teria que ter um tempo maior. E aí isso aí não daria tempo. Então o Vasco e o Belgrano fizeram esse empréstimo com pequenos gatilhos. E aí, segundo Paulo Brax, essas metas serão batidas logo logo pelo Vejete. E aí ele vai ser jogador do Vasco. Contrato de um ano, como eu falei. Tem aí a opção de compra. E aí ele assina por mais um ano com o gigante da colina. Diz que é um jogador que vem com muita vontade. Diz que para ele é um grande passo na carreira vir para o Vasco. Um clube com tanta história, como mesmo falou. Que está passando por um momento que não é dos melhores. Mas que ele gosta de aceitar desafios. E por isso, veio tentar ajudar a tirar o clube de onde está. E colocar o Vasco onde merece. Foi perguntado sobre Cano. Diz que tenta ter a mesma trajetória do Cano por aqui. Falou também que está pronto. Que vai para o jogo. Que todo esse movimento para ele vir. Que todo esse tema de negociação é a pior parte para o jogador. Mas que veio. Que o jogador vem para treinar e jogar. E que ele está com muita vontade de ajudar a equipe. E estará à disposição do treinador. E pronto para amanhã. Ou seja, neste domingo para enfrentar o Grêmio. Como eu falei aí. O Vejete. Que diz que sua característica é um jogador de muita entrega. Tanto nos treinos quanto em cada partida. E que é um atacante diária. Que tem muita ambição pelo gol. Mas também tem gosto. Gosta de ajudar os companheiros. E que vai fazer o que o Ramon Dias pedir. Inclusive, ele demonstrou total admiração pelo Ramon. Pelo Ramon Dias. Segundo ele, Ramon é um treinador com muita idolatria em todo o mundo. Conhecido em todas as partes. E que tem uma trajetória irretocável a nível de clubes. Dirigiu seleções também. E falou para ele que estar nesse grupo. Sob o comando do Ramon Dias. É algo que seduziu ele bastante. E o fato dele estar lá no Vasco. É muito importante. E que Ramon foi um atacante. Então nos escuta e presta atenção no que pode enriquecer o jogo. E o que ele quer dele para a equipe. Enfim, como a gente já falou. Ramon Dias é um cara importante. A partir do momento que o Vasco consegue ter Ramon Dias no seu elenco. Seduz jogadores. E a fala do Verrete aí. Mostra bem claro. Verrete que deve ser relacionado pelo Ramon Dias para o jogo. E aí é o seguinte. Será que o Verrete vai ser titular? Se for, joga com o Seba Ferreira. E aí a gente teria uma equipe um pouco mais diferente. Como falamos ontem. Há uma possibilidade de Bambu poder jogar. Hoje o Ramon Dias já fez uma mudança diferente ali. Já botou uma linha de quatro ali atrás. Com o jogador aí pelo meio com o Paulinho, o Orelhano. Já fez uma observação ali de mudança. Mas ele treinou durante a semana com os três zagueiros mesmo. Mas enfim, podemos ter aí novidades na situação da janela de transferências. Da janela de transferências não. Após a janela de transferências, com a chegada de Verrete, podemos ter aí mudanças na escalação do Vasco. Hoje a gente teve uma informação que o Vasco tentou, né? Rafinha Alcântara, irmão de Thiago Alcântara, ex-Bascelona, interna de Milão. Mas o atleta, nem o time lá do Catar, toparam um acordo para que ele viesse para o gigante da colina. Foi mais uma tentativa do Vasco para esse campeonato brasileiro tentar sair dessa situação. Olha, torcida do Vasco, ela é maravilhosa. E eu posso provar. Mais uma vez, galera da News Colina, inclusive, mando um abraço para a galera da News Colina que fez toda essa campanha. A campanha inicialmente era contra a 77, Paulo Brax e aí virou o Vieto no Vasco. Isso aconteceu na Times Square. Vou botar na tela para você ver aí. Na Times Square, a galera botou o hashtag Vieto no Vasco. Vocês têm ideia dessa manifestação do Vasco? Foi noticiada no Brasil todo, né? EGE, tudo mais. Também foi noticiada no Diário Olé. E mostra a força da torcida do Vasco. Quando eu falo diversas vezes para vocês que o Vasco, a torcida do Vasco tem um potencial comercial muito grande, o marketing do Vasco não sabe trabalhar com o Vasco, cara. Olha o que a torcida faz. Mais de 100 mil comentários numa foto de um cara que nem sequer acertou com o Vasco. Coloca na Times Square pedindo o cara. Movimenta para que o prefeito da cidade do Rio chame o cara. Cara, e o Vasco não está na sua melhor situação, cara. Então essa torcida do Vasco, ela merece muito mais. E o marketing tem que saber trabalhar com essa torcida do Vasco. Ainda ouvi alguém do marketing dizer que, ah, jogador grande não vai fazer diferença no Vasco, não. O Vieto, que é um cara que fez história no Mundial, querendo ou não, está fazendo a diferença? Imagine um jogador grande, um jogador de porte, um jogador mundial. Então, cara, que saibam trabalhar melhor. Porque você está vendo aí mais uma demonstração que a torcida do Vasco é gigante. Faz o Vasco chegar numa Times Square. E parabéns à galera do News Colina e todos que contribuíram para que chegasse a essa situação. Sobre a questão de São Januário, mais um capítulo da história, viu, gente? O Vasco hoje se manifestou. Mas o que me chamou mais atenção, vou trazer daqui a pouco, vou falar sobre o pronunciamento do Vasco, foi a manifestação do presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco. Olha o que eles falaram aqui numa parte da nota que eles soltaram. Somos punidos sem sermos ouvidos, a partir de uma visão distorcida da realidade que trata da mesma forma todas as comunidades do Rio de Janeiro. A interdição injustificada do estádio de Rio de São Januário causa prejuízos imediatos a todo o comércio local. Vimos por meio desta repudiar as manifestações elitistas que partem de pessoas que sequer conhecem a nossa realidade. Falou uma parte da nota aí. E também falou que tem total repúdio às falas preconceituosas proferidas contra a barreira do Vasco. Quando a gente fala disso, cara, a gente quer dizer o seguinte. Que estão tratando o Vasco, o São Januário, como qualquer coisa. E não pode. Ontem o Daciolo falou que tentou contato e algumas pessoas do jurídico não foram até o Ministério Público. É uma vergonha também, tem que se explicar. Mas, sabe, cada hora que passa, fica mais claro que o sistema tá nem aí, cara. For pra punir o Vasco, vamos punir o Vasco. E você vê o quanto isso impacta no comércio local. O Vasco da Gama e o SAF e o Clube de Regatas Vasco da Gama veio a público manifestar, né, por meio de nota, a sua contrariedade, como tem falando na nota da Justiça, proferida ontem 4 dos 8, que mantém o estádio de São Januário interditado para jogos com o público. Ao não ter sido acatado o recurso de que ao menos fosse liberado o acesso de mulheres, crianças e pessoas com deficiência na partida de Vasco e Grêmio. A ser disputada no domingo. O Vasco da Gama encontra-se numa condição inaceitável. Sui generis, seu estádio é o primeiro no Brasil a ser impedido de realizar partidas nesta característica apenas com mulheres, crianças e pessoas com deficiência. E hoje é o único clube do Rio da Série A com estádio liberado pela Justiça Desportiva interditado pela Justiça Estadual sem prazo para reabertura. Mesmo com incidentes mais graves tendo sido registrados em outras praças desportivas. A nota do Vasco está extensa, mas essa é uma parte que eu li aí. E eu digo uma coisa, né? Até quando vão tratar o Vasco dessa forma? Será que a gente vai precisar de novo se mover e mostrar a força da torcida? Está complicado, muito complicado. Lembrando que o jogo de Vasco e Grêmio terá a transmissão da Globo. Mais tarde no pré-jogo a gente vai trazer todas as informações para vocês. Até a próxima. Tamo junto. Deus abençoe a todos. E valeu! Deus abençoe a todos.